O que fazer com 100 reais no Rio de Janeiro? Pelo jeito, as autoridades desaprovam vender metanfetamina pra universitários. É, é o que parece. Aí é melhor desligar essa chamada no computador. Eu peço os olhos em minha mente. Meu irmão me pegou no flagra filmando meu próprio toba peidando no meu quarto. Você viu que ele tá se achando roqueiro só porque ele tá cabeludo, né? Quem? Meu pau. Eu botava o bagulho na boca, eu ficava... Não consegui engolir, mano. Parece um dinossauro. Escutando o passarinho, ó. Aqui é o sabinho. Se eu largar o freio... Qual a diferença entre a mulher e a granada? Nenhuma. Se tirar o anel, as duas levam metade da cara. Vereador, dizem por aí que vocês, que são vereadores de situação, fazem exatamente o que o prefeito manda. O senhor estaria disposto a ir contra a vontade do prefeito? Eu vou contra a vontade do povo. Tem porquê só aqui. É o melhor do que o menino também? Mano, você vai comer o novo, é louro não. Boa! Debaixo! Boa! 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 Para, tira que vou cagar, tira Onde é que mora o Tonheiro Batista? É lá na casa dele O que está acontecendo? Ei, venha pra cá se estiverem com medo, senhoras Eu protejo todas Você não, seu porra Queria que eu fosse diferente? Eu também Você me odeia Eu estou anotando aqui, tem o negócio do palhaço que se esconde de viado Já viu? Não, não Não? 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 Não, não? Não, não? Buá, que buenos, os gráficos Poxa, se eu for pra festa, se eu for pra festa de cu Vou levar a pica e o seu otário Não tenho como explicar, não existe o outro igual, só ele mesmo Tá falando do seu marido? Não, não, tô falando do Flamengo Fica aí nesse papo aí de comer véia A hora que brotar o meu vinho e jantar a sua mãe, aí a graça acaba Não tem ninguém por aqui não, só tem nós dois Eu tô com medo de você Alguém melou as páginas da bela revista que eu mostrei pra vocês Foi você, Seth? Não Não, foi eu, branco A hora de jogar futebol não sabe se vai continuar Wagner Love que se encaminha pra bola, paradinha Demorou, demorou, bateu Incrível e horrível cobrança Uma das piores cobranças que eu já vi de pênalti na minha vida Uma cobrança simplesmente lamentável Uma cobrança absurda Uma cobrança ridícula Uma cobrança simplesmente horrorosa desse jogador Tão experiente Ele recuou a bola para o goleiro Dizem que mulher não sabe para esse churrasco E aí, Babi Chora, masculinidade Você é muito burro porque você não bloqueou Olha, Alan, por que que ontem eu passei na porta do seu banheiro e você tava batendo palma? Chora abaixo Boa tarde Apaziada, antes de ficar com esse vídeo aqui Eu queria estar indicando um aplicativo muito top pra vocês Que é a UniTV Esse aplicativo é muito top, mano Ele inclui mais de 230 mil conteúdos populares Como filmes, séries, programas de variedade, notícias, animação e esporte Aqui na UniTV tem uma grande variedade de conteúdos para atender qualquer tipo de usuário Além disso, o aplicativo oferece mais de 500 canais ao vivo Que você pode encontrar jogos do seu time favorito E a UniTV tem uma função muito top Que é a função de playback Pra você não perder nenhum jogo do seu time E pra aquela rapaziada que curte anime Aqui tem muito anime Tem Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Blitz, Jojo E além dos animes dessa temporada Então, mano, não perde tempo e baixa agora O link vai estar na descrição e também no comentário fixado E você pode até estar ganhando dinheiro nesse aplicativo Então não perde tempo Tem segurança? Tem segurança aqui? Tem segurança mesmo? Você tem que cuidar daqui Não, a gente... Eu vou se deitar? Não, sobe então Pega nós Pega nós, hein Ai, que café gostoso That's tough They got you locked up for life, my boy The hell wrong with you? Ay, yo Ele faz aula de balé e diz que luta a karaté Despeira Pra que esconder? Um dia vai vazar e todo mundo vai saber Que essa... A cobrança do pênalti Vamos ver o que vai dar Atrás E o hipopótamo Casou com uma raposa Liga pra sabor Liga pra sabor Não, 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 não E esse fogão que não acende? Você vai preferir olhar o fogão ou eu? E tem de ver Pobre Eu sei que você é um cachorro Você é meio burro, né? Eu acho que você não deve saber Previdência é o seguinte Você trabalha Aí o Estado vai... Papai não é uma casada com Mary Quem Mary? Mary que... Aaaaaaah Você foi roubado Eu fui Se você foi roubado Você é inocente Joguem ele na prisão Como assim na prisão? Eu sou inocente Quem é inocente vai preso Mas por quê? Neste país os inocentes vão pra prisão Mas por quê? Os inocentes vão parar na prisão Filho, que lindo que você tá Olha só Vem aqui Vamos ver Você vai... O LR8 é tão rápido Que pode fazer os objetos da sua volta Aparecerem com... Cadê o Italia? Estou cansado, refe Seu zóio é meio cozido, né? O Valentão aqui Esse daqui me defendeu naquele dia Não foi desse descarado Aí, estoura aí Vai, vai, vai Sacana Olha, olha Reveste Reveste Vamos Caralho Filho da puta Você corre perigo Com quem pensa que tu está falando? Quem você acha que está vendo? Você claramente não sabe com quem está falando Então eu vou esclarecer Eu não estou em perigo Eu sou o perigo O que é isso? Fé queimado Fé queimado Fé queimado Senta de Jesus Sai de Jesus Estou fruto Fé queimado Fé queimado Aperto, gato, tá errado, não tem letra O no final. A gente vem e coloca aqui como se fosse invocar ele, galera, olha só. Só que se eu colocar a cabeça em cima da Solsede, vai dar ruim. A gente vai invocar o bicho, aí ele vai explodir tudo, vai explodir o museu. Então o que a gente faz? A gente coloca a cabeça do ítero esqueleto. O jovem, nesse jogo, ele pode usar arma, atirar, roubar carro, pegar prostituta e ficar rico ainda. O senhor acha o que disso? Ah, se eu fosse mais novo, eu ia fazer isso também. Hoje a chamada é de? Chique! João Pedro. Eu e você. Nossa! O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando os sons, KF. Ele tá carregando o fogo. O que você faria se visse nossa tropa na rua? Diga a uma mulher que ela é bonita e ela se esquecerá disso em um dia. Mas chama a mulher de gorda e ela vai se lembrar disso pro resto da vida. Por que isso acontece? Bom, segundo a ciência, os elefantes são os animais que tem a melhor memória. Nossa! Mano, o que você pensa da lacração nos games? Ai, Lucas, eu só compro o jogo se tiver lacrado. A jornada é normalmente a parte que você lembra, de qualquer forma. A jornada é normalmente a parte que você lembra. A jornada é normalmente a parte que você lembra. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Não, tá jogando limpo. Eu nunca joguei. Aí, galera, chegou o novo shampoo para gatinho. Aí, ó. Shampoo muito bom. Protesto aqui, ó. Porque roubaram a mulher do cara ali, ó. Lá vem ele. Ele que tá protestando aí, ó. Levaram a mulher dele e tá protestando aí. Levaram a tua que tu é branco, teu filho é preto. Se você não sair fora, você é o maior miserável pestilento, sarnento, arruaceiro, gato polar. E aí, comparsa, e aquele negocinho que faz... Jogue na minha, papai. É o carro do ovo passando aqui na sua rua. É isso mesmo. É o carro do ovo. Na noite. Opa. Ha, 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 ha. Agora, você pode pegar a sua mala e botar o pé na estrada. Obrigada. A sua mala aí, ó. Vou pegar. Tem a alça aqui do lado. Isso. Um beijo pra você. Tá vendo, Sandrinha? Que bonito. Vou abrir pra galera. Chupe o meu cu. O quê? Senhor bode. A minha voz tá em perigo. Ai, calma. Mano, ele já começou errado. Dois mil anos depois. Nossa, pessoal. A verdade que é, né? Com tacana, tá em época de furacão, Viá. Eu ia pra lá? Viá, mas furacão nenhum no mundo levanta você. E os que mandam a mensagem tá sumido, né? O engraçado é que eu sempre... Foi só um acidente. E ninguém nesse mundo sabe disso melhor do que eu. Ninguém. É por isso que eu sempre vou te amar. Não importa o que aconteça, não importa... O que você faça... Eu não vou te abandonar. Sempre vou estar aqui. Então não, meu pai chegou em casa bêbado e bateu em todo mundo aqui. A sorte é que ele errou a casa e foi no vizinho. Oi, eu sou o Enrio. Maluco, isso aí saiu que foi no inferno. Caraca, que gratuito, né, velho? Olá, Pele. King of football. Olá, Mark. King of football. Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%? Sempre deixa um pouquinho do vidro aberto. Nunca deixa o carro do Uber todo fechado, porque pode colocar lá um spray pra tu cheirar e tu desmaia dentro do carro. Sabe, Juqueira, como você tira a camisinha? Eu só consigo peidando, coraçãozinho. Eu sou feminista e falo linguagem neutra. Receba a inteligência. E a sua mãe é uma bisquete. Pelo menos eu tenho mais. Você disse que os membros foram escolhidos pelas habilidades únicas. Ele faz a mesma coisa que eu faço. Melhor. Põe aqui, olha. Oh, mas tá bom, rapaz. Oh, coisa maravilhosa. É, prefeito, velho. Pode afobar. Mami, this is not a car. Muito feio. Mua na... Mua na... Mua na... Mua na... Mua na... Sang-yang-gu-dao, jian-shin-cao, chun-ning-jian-kau, bu-bu-gau, lume-da! Cristiano de bicicleta, minha moça! Minha moça! Mua na... Vira. Transforma-se, transforma. Agora vira um post de gasolina. Aqui, suas necessidades serão todas supridas. Eu sou um post! Um minuto! ...in the balls. You back up. You back up. You back up. Throw that at me, you're gonna... Neste momento, Cell sentiu o verdadeiro terror. O que foi? O que foi? Olha ali, ele já levou! Levou o quê? A bicicleta! Nossa! Quem a levou? O Chaves! Nossa! You ready? She's ready. Now, you're ready. Everybody wants your... Monkey Magic. Monkey Magic. Monkey Magic. Monkey Magic. Sorry! I'm sorry! Minha mãe até que, ela criticou um pouco, mas daí eu peguei e falei, ele não é um estilo, não é uma personalidade, né? I'm blue, I'm blue, I'm blue, I'm blue. Não é possível isso, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível isso, não é normal, não é normal isso. Não, 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 não é possível isso, meu irmão. Ô mãe, quem que mexeu no meu computador? Alguém mexeu aqui? Tá porra, tá arrombado aqui o PC. O que que esburacou o PC? Isso é um sireno. Jean-Pierre... You know, hamsters can lay extremely flat. This... Bye-bye! 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 E aí, meu filho, tu lucrou quanto hoje? Não, não, cara, eu sou da igreja, eu amo. Não, pacto tanto quanto tu lucrou. Lucrou quanto? Macho, é a primeira viagem ainda, macho, eu não tenho nem um real ainda, macho. Ah, é? O que te acha mulher foda? Você é incrível, você é perfeita, você é fantástica no frio. Primeiramente, você fez igual animal. Que? É melhor pedir... Eu quero roubar aí. Eu quero roubar aí. Muito feio. A semente germinar, brotar, enraizar, crescer e dar o seu fruto. Agora eu pedo dois pobis. Treat me like what it is. Don't get me dirty. Don't, 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 don't me. Ah! Não, não, não. Não! Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos fazer salmão. Ai, amarelo é impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. E agora? Não devo pichar a casa dos outros. Fala assim, fala. Eu não devo pichar a casa dos outros. Agora você, fala pra mim. Eu não devo pichar a casa dos outros. Nunca mais. Nunca mais. Só gosto de mulher galega e magra. Negóis de gordura, essas mulheres da barrigona, do buchão, pra mim não tô acordada. Cacabão. E tem alguém que você gostaria de ser amigo ou conhecer e não conheceu ainda? Acho que todas as viagens que eu fiz, todos os famosos, Tim Maia, que eu morro de vontade de conhecer. Então assim, eu já falei com o meu assessor, eu falei, vamos... Não entendi. Querida, o dinheiro ainda não vai pro céu ou pro inferno. Ainda não descobriu. Eu já não entendi. O que aconteceu, gente? Que maravilhoso. O que foi? Ele morreu. Eu só sumei três vezes e não escolhe. Receba a inteligência. Eu tô pouco me fudendo se você achou ofensivo. Não gostou? Pode ir embora, porra! Eu não tô aqui pra agradar ninguém não, irmão. Se você quer ir embora, pode ir embora. E, por isso, se você não entendeu o que eu falei lá, é muita burrice. Estamos aqui com o nosso amigo. Como é seu nome, amigo? Tiago. Tiago, você tem algum apelido? Arrobar. Seu apelido é roubar? Arrobar é. Por quê? Arrobar é feio, né? Primeira coisa, se você for bem de perto, você vai ver que tem muitas bolinhas. Segunda coisa, dá pra ouvir alguma coisa saindo daqui. olha só. Mano, olha isso aqui. Olha como que os caras veio pro baile. olha só. Olha só. Olha só. Estou pretendo... Oiê. Que oiê, hein? É salve. Fala. E aí, Xandão? Salve. Xandão. Oiê, cara. Deus preparou essa benção de Deus que me parou aqui embaixo da árvore pra me chamar. Eu sou fã dele, só que ele falou que é meu fã. Você foi eleita aqui pela equipe da Band como a estrela da partida. Eu, Luciano, o neto, o William Lopes também. e como estrela da partida, a Bombril resolveu te homenagear com esse kit aqui. É isso, hein? É. É. É um queixo de 7 centímetros, 8 centímetros, né? Qualquer um consegue ter um queixo desse. Boca muito boa. Volumosa. Formato do naizinho empinadinho aqui em cima. Não sei se ele fez rinoplastia. Provavelmente sim, que a gente consegue ver que ele é um cara muito vaidoso. O formato do crânio dele de míssel, não sei se isso é genético ou aconteceu algum acidente que o dela era mais... Bom dia, Pedrinho! Vai, calma, mano! Ai, eu vou comentar com o Iedo. O sítio de toda mulher que eu vi. Não? Não. Boa tarde, eu comei na hora. E carne é bom, ó, a água ruim. Você achou que o cigarro é de graça, hein? Achou? Eu vou pagar a cara, mas eu não tenho dinheiro. Quem falou que eu quero dinheiro? De zero a dez. Que nota que você dá pra ela? Um oito. Oito, oito? O que que tá faltando pra eu ser um dez? Pau. One, two, three, yo. Oito, 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 oito. É foda. Oito, 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 oito. É foda. Nada funciona, nada do que é do pobre Funciona Vote legal, vote Alain Pica-Pau E volta. Singles, hear that beat? Change Monstro, canta aí, é Jingle Bell, Jingle Bell Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Ré, Ré, Ré Ré, Ré 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 Entrei EATIONAL!!! Entrei eu e J drasticamente, a próxima luta E eu e eu vou lutar com o quê? E aí o sumô é lá no Japão Nossa, é muito forte Cara, é muito forte Negócio impressionante Queima ou não queima? Mas é da gente E aí, sabe como é que eu tô, mano? Eu tô online Eu já tô online já, hein Pode pedir que ela veja Quer cair fora daqui? Eu tô de castigo Que chato E aí, sabe como é que eu tô, mano? Eu falei isso que eu não aguento cantar mais Hoje é o novo dia Esse novo dia não tem porra nenhuma Entendeu? Foi 30 anos que a gente conta que a gente deixou aqui Deixa eu perguntar, você teria uns 100 reais pra me emprestar? 100 reais, mano Eu preciso voltar pra minha cidade Passar de ônibus é 5, velho Não, mas é longe, é tipo fretado assim Rodoviário, entendeu? 100 reais, velho? É depois de Minas Pô, mano Não tem não, foi mal, velho Desculpa aí Você teria aí 100? Nada, não Nada, não Foi mal, mano Mano Tenho 2 reais aqui, velho Tá pobre Vamos lá Eu quero um rolo de papel higiênico Só um Tá bom Bom, seu problema é seu Ou nós vamos chamar a polícia aqui Muito feio Para de falar o nome O nome de Valak Valak, Valak, Valak Não pode ganhar, Freezer Agora tenho 5 milhões de poder O que é que eu quero dizer? Não pode ganhar, Freezer O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? Pra mim lá, eu mario toda a tarde pra poder mostrar o peito Mas corro de manhã pra já deixar o corpo perfeito Fui bandido, mas eu sou bonitão Right now, right now Bring police, eat big Bye Damn, robber, bro See, this is how the cops are gonna take you down, bro You wanna hit the guys, and you wanna be like this, uncle Wow, he hit the coral in the water, huh Wow, robber, I can't believe it, man Member of Eliraço Damn, it was the robber Look at this, freguesia São as deliciosas pamunhas Pamunhas fresquinhas Pamunhas caseiras Ah, que nojo Papo 10 mesmo, esse bagulho de ficar querendo maquiar namorado Essas ideias, pra mim é uma ideia torta, responsa Essas ideias é zoado, mano, é zoado É papo de terminar na hora, responsa Você acredita que ele falou isso pra ela Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado Eu sofri pra caralho Pra tá aqui, mano Foda E aí eu falei Eu sou muito solitário, tá ligado Porque eu vim pra São Paulo Em busca disso Em busca de ser alguém Amigas 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 Então você se liga no barato, tá ligado